Bora conhecer os novos perfumes autorais da In The Box, o Maximus 9? Isso, crejuto! Depois da vinheta! Salve, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Seguinte, cara, nesse vídeo aqui a gente vai estar fazendo as primeiras impressões, eu e a minha mãe. Oi, gente! Que, inclusive, você foi a convidada mais pedida para retornar ao canal pelo pessoal. Todo mundo chamando você de volta, porque você é muito gata e vem zoar para cima de mim, porque você é meu do C. E a gente vai estar fazendo as primeiras impressões dos novos perfumes autorais da In The Box, cara. Eles ainda estão aqui na caixa, ó. Eu só abri a caixa para ver se está tudo certo, eu não abri nada. E vai ser isso, basicamente. Não tem muito segredo, é um vídeo mais descontraído. A gente vai sentir os perfumes pela primeira vez e vamos dar nossas opiniões a respeito, cara. E é bom desse tipo de vídeo porque ele é muito transparente, porque se o perfume não for do nosso agrado, não tem como a gente esconder. É a primeira vez que a gente está sentindo. Você costuma esconder, se você não gosta de alguma coisa? Não consigo. Mesmo que eu falar, a fisionomia não esconde. Então, ó, eu vou mostrar primeiro o frasco do Maximus, na verdade a caixinha, né? Do Maximus, que você pode ver. E mostra a caixinha do Sucrejuto, cara. E não tem muito segredo, eu abro o seu, que eu abro o meu aqui. E a gente vai sentir nessas fitinhas olfativas que a Indebox está mandando junto, ó. Várias e várias fitas olfativas. Bem legal isso, que dá para fazer vários testes nos perfumes, cara. E o bom das fitas é que você realmente sente como os perfumes são, porque de pele para pele o perfume pode alterar o cheiro. Não sei se você sabe disso. Sim. Mas acontece. Já aprendi com você. Eu sou um bom professor, mãe. É, filho. Pode crer. Pode abrir tudo, já? Pode. Não, não, peraí, peraí, peraí. Só, ó, tira o lápis. Vixe, isso é rápido mesmo, hein? Tô apanhando pra tirar o meu aqui, que tá colado. Já gostei do vidro, já vi aqui. Já? Já. Então, bora aqui. O legal da caixinha, que eu não sei se vocês já repararam, mas ela é texturizada. É, muito bem feita a caixinha. E, ó, é um verde bem bonito, cara, do Maximus 9. Mostra pro pessoal. Que cor é isso daí? É violeta? É roxo. É roxo? É. É roxo? Beleza, bora abrir o seu primeiro. Mas lê o briefing dele, que tá escrito aí. Amber baunilha. Uma verdade de sensações com um topo cítrico frutal, com um leve toque aconchegante de íris, trazendo sofisticação e elegância à fragrância. A evolução do corpo floral adocicado no acorde exótico da flor de laranjeira, caramelo e benjuim, que se une à base almiscarada, amber amadeirada. Uma fragrância ousada, quente, doce e sexy. Será que é gostoso? Tá com cara. Eu também acho. Pode abrir agora. Agora, tirar da caixinha, mostra o frasco. Pode chegar bem perto do celular, que aí vai focar. O líquido dele parece que é bem amarelo, cara, parece que ele é bem forte. Tá vendo? Tá. No contra-luz? Tá. E é um roxão bem bonito, né? Bonita a cor. Então vamos fazer assim, me dá a caixinha, que enquanto você borrifa na fitinha olfativa, pode dar umas três borrifadas na fitinha. Eu vou ler as notas. Na saída, ele tem íris, cassis, tangerina, laranja e framboesa. No corpo, ele tem flor de laranjeira, caramelo, rosa, patchouli e benjoim. E no fundo, ele tem fava tonka, baunilha, cedro, sandulo, almíscar branco e madeira de amber, cara. Eu acho que vai ser bem alucinado. É só esse baunilha que eu li aí. É cheiroso. Nossa, é gostoso, hein? É gostoso. Daí, deixa eu borrifar na fitinha também. Nossa, apesar de você falar que ele é bem doce, como eu falei da outra vez, eu não gosto muito de perfume doce, você sabe disso, né? Uhum. Mas é gostoso. Nossa, eu achei ele bem romântico também. É, é bem meigo. Meigo, isso. É meigo e é mulherão ao mesmo tempo. Não sei, eu imaginei uma patricinha. Perfume mais de patricinha. De patricinha? É. Mas como assim patricinha? Escreve a patricinha que você pensou. Uma barbezinha, assim, sabe? Uma menina toda meiguinha, toda montadinha, perfumadinha. Entendi. Mas eu acho que é muito gostoso. É o perfume da menina que vai na festa de peão com chapéu, cachecol. Zoieiro, zoieiro. Nada a ver com esse cheiro. É um perfume da menina delicada, cara. É, é isso, delicada. E você achou ele moderno? Você achou ele com um cheiro mais antigo, old school? Não. Eu achei ele bem moderno. Moderno, antigo não. Bem na pegada de... Não tem cheiro de perfume da vovó, não. Não, não tem cheiro de perfume da vovó. É bem cheiro de mulher moderna mesmo. E eu achei ele um cheiro bem sensual. É. É um perfume bem pra sair... À noite. À noite, né? É. Não tem nada de diurno nele, cara. Não. Também achei que não. Nada de diurno. Deixa eu ler as notas pra ver se eu identifico alguma coisa. Pelo menos na saída. Falou que tem íris. Eu achei bem interessante. Vê se você consegue... Vê se vou... Vê se você consegue sentir algum cheiro atalcado na saída dele. Pelo menos agora. Eu não consigo sentir, não. Eu também não. Eu tô sentindo um frutado de laranja com essa framboesa e um pouquinho do cassis. O cassis tá... Framboesa dá pra... Fica bem... Evidente, né? É, fica. E é um frutado gostoso de framboesa, né? Bem gostoso. É, não parece aquela bala de framboesa. Agora eu vou borrifar na pele pra ver se muda alguma coisa. Enquanto os perfumes evoluem, a gente vai abrindo o outro, que é um masculino, que é o Maximus 9, cara. Eu tenho a minha, borrifo aí na dela. Guarda a sua fitinha aí, deixa de lado. Enquanto isso... Ó, na pele já fica diferente. Fica. Eu acho que ele ficou mais cítrico na pele. Do quê? Fica. Nossa, é muito mais perceptível esse negócio de laranja. Do quê? Na fitinha. Na fitinha ficou mais doce. Laranja e tangerina. É. É uma explosão cítrica na saída. Só que já tá morrendo, já não fica muito tempo assim também. Na fita você não sente direto esse cítrico, você sente mais o frutado adocicado, a framboesa. Bem suculento também esse frutado, você não acha? É. Só que já passou também. É só os momentos iniciais, você sente o cítrico. Já tá ficando bem suave. Não tá ficando forte. O suave que ela fala não é que o perfume tá fraco, mas não é aquele perfume que tá explosivo a ponto de incomodar isso. Mas aí, o que você achou do perfume? De primeiras impressões, você gostou? Gostei. Você usaria? Usaria, acho que numa noite bem mais fria, assim. Pra sair? É. Entendi. O perfume mais... É, durante o dia ele realmente fica bem pesado, né? Não, durante o dia eu acho que não dá não. Vai incomodar durante o dia. Você pegar um solão com ele... Certo. E bora abrir agora o masculino, que é o Maximus 9, cara. Deixa eu mostrar aqui o vidro pra vocês. Tem um... Olha que bonitão. Muito bonito. Os vidros são muito bonitos. Muito bonitão mesmo, cara. E esse daqui tá com cara de ser perfumão, hein? Mas perfumão que eu falo bem homem mesmo, bem masculino. Bora fazer o mesmo esquema. Lê pra gente o briefing, fazendo favor. Uma fragrância limpa, refrescante, amadeirada e levemente adocicada. São quatro estágios que se cruzam, trazendo a limpeza da lavanda com o amantolado do hortelã e notas frutadas, evoluindo para um corpo verde e terroso. Com um toque de cacau e caramelo e que revela o fundo com as notas amadeiradas. Interessante esse, hein? Tá. Borrifa, né? Amadeirado eu gosto. Tudo que é mais amadeirado. Você gosta de perfume amadeirado? Gosto. É uma característica bem forte dos perfumes dessa linha, dos do lado mais amadeirado. Na saída ele tem lavanda, hortelã, artemísia e tangerina. No corpo ele tem cipreste, patchouli, gerânio, fava tonka, cacau e caramelo. E no fundo ele tem sândalo, cedro, vetiver, madeira de âmbar e almíscar, cara. Bora sentir. Nossa, que perfume diferente. Por que diferente? Sente. Eu achei ele muito gélido na hora que você sente. A artemísia e a hortelã, bem... Hortelã. Hortelã. Ao mesmo tempo o amadeirado pega bem, bem forte, a pegada é bem forte. É como se fossem duas nuances separadas, é como se fosse um frescor gélido, como se fosse gelol mesmo. Eu acho que tá bem descrito na caixa isso. O quê? Essa parte de separar. É? É, olha o que fala aqui, ó. São quatro estágios que se cruzam. Eu acho que esses quatro estágios deve ser essa diferenciação que dá pra fazer. Mas eu acho muito interessante que ao mesmo tempo que na saída ele já tem o peso amadeirado, ele tem um frescor de hortelã, cara, que é como se você estivesse sentindo um Vick Vaporubi. É bem... O nariz fica geladinho. Geladinho, geladinho. É. Entra pra dentro do nariz. Artemisia e hortelã, é a combinação dessas duas notas que causam isso daí. É. Bora boifar na pele também? Vou boifar na sua e na minha. Onde você boifou o outro? De cá. Tá. Deixa eu boifar aqui. O boifador é muito bom, inclusive. Muito bom. Olha. Hum, mas é muito cheiroso. Muito cheiroso, né? Muito cheiroso. Um perfume bem chique, assim, eu achei. Nossa, o boifador é o meu bíceps. Não é um perfume chique? É. Cara, é classudo. É. É bem classudo. Não tem nada de jovenzinho, adolescente aqui. É um perfume de personalidade. Pra sentir poderoso. Pra passar e sentir poderoso. E ele já não é suave igual o feminino é na saída. Não. Mas eu achei esse bem empujante, cara. Bem perfumão, perfumão mesmo. Mas eu gostei bastante. Gostou bastante? Gostei. É um perfume que se um cara passasse por você usando esse perfume... Chama a atenção. Chama a atenção. Chama. Vira o pescoço. É, é um perfume que você procura, sim. Pode crer. Só que, assim, é um perfume que, por mais que ele chame a atenção, não é um perfume de características comerciais. Não é um perfume que você já sentiu em perfume da Caroline Herrera, por exemplo, da Dior, da Chanel. É um perfume diferenciado. É diferente. É diferente. A hora que eu passei, a primeira impressão que eu tive, assim, nossa, o perfume dele é diferente. É diferente, mas é bom. É. Ele não é fresco o bastante pra usar durante o dia. Eu acho que, igual você falou, um perfume chique. Pra usar num casamento, numa formatura, coisa assim. Até pra sair, mas que seja uma mais... Uhum. Né? Eu... Não uma saída que você vai dar de rechinela e bermuda. Sim. Né? E você acha que ele casa em noites quentes, por exemplo? Eu acho que combina também com um ambiente mais fresco. Mais fresco? É. Mais fresco. De fresco pra frio. Não precisa necessariamente estar frio, mas... Mas é mais frio. Mas é bem interessante a saída dele, cara. Com esse hortelã e com essa artemisia, ele é bem gélido. E já traz um pouco dessas nuances diferentes, mais amadeiradas que ele traz. É. Eu quero ver o jeito que ele vai evoluir quando começar a aparecer o cacau e o caramelo. É. Porque imagina, se ficar um chocolate amargo com menta, que delícia que vai ficar esse perfume. Então, beleza. A gente já sentiu os dois. Agora, bora ver o jeito que tá na evolução. O Sucre Jouto. Ou Danilo Perfumurista. Como que fala o nome desse perfume? Sucre Jouto. Ele tá mais suave. Ele perdeu um pouco daquele adocicado, da saída, aquele adocicado frutado. Ele tá mais floral. Tá mais floral mesmo. Bem mais floral. Bem mais floral, né? Ó, flor de laranjeira. Rosa. Patchouli. Ah, é o patchouli, cara. O cheirão de patchouli. Sabe uma referência pra você pegar o cheiro do patchouli? O Angel, feminino. Você conhece? Vixe, adiantou de nada. Mas ele tá bem mais floral e tá bem mais suave, mano. Ele meio que perdeu o adocicado frutado da saída. Na fitinha, você sente bem mais o floral. Na minha pele, pelo menos não ficou muito... Não teve muito floral. Eu tô sentindo muito patchouli. Tenta... Cheira a minha pele e sente algo amadeirado. Tenta pegar essa lembrança de algo amadeirado. Você consegue? Consigo. Consegue? Patchouli é mais terroso? É amadeirado mais terroso? Você percebe bastante patchouli. E, mano, é um patchouli que... Por mais que ele esteja em um perfume feminino, nesse momento, na minha pele, pelo menos, ele não tá tão feminino assim. Sente? Não, mas sente na minha. Na sua destaca as notas florais. Na minha pele já tá destacando bem mais o patchouli. Eu achei que tá mais floral na fitinha. Na fitinha tá bem floral. Bem floral, né? Bem floral. Olha o tanto que evolui rápido. Muda muito, né? É bom pra mostrar que o perfume tem qualidade. Se o perfume evolui é porque tem conteúdo pra evoluir, né? Não é um perfume raso. Enquanto isso, o Maximus 9, ele continua muito fresco, cara. É uma mistura de fresco com amadeirado. Eu achei que o amadeirado pegou muito nele. Muito. E nada de doce, né? Não. Nada de doce, por enquanto. Não. Fresco com amadeirado. Mas é muito... Pelo menos pra mim é muito gelado, cara. Essa sensação de hortelã e artemísia. É bem... É bem fresquinho. Bem geló mesmo, né? Bem geló. E é isso, velho. Vídeo de primeiras impressões não é muito mais do que isso. Não é uma resenha, tá ligado? É um vídeo de primeiras impressões. E fala o que você achou dos perfumes dos dois. Gostei. O feminino é um perfume, assim, que eu usaria, mas não usaria de dia, de forma nenhuma. Mas gostei. Ele não fica um floral enjoativo também. Apesar de ter sentido mais na fita do que na pele, o floral. Mas é um perfume bem gostosinho. Mas eu achei bem de menina meiguinha mesmo. A meninadinha vai gostar. E o masculino? E o masculino? É que eu acho... Nossa, olha que parece que mudou mais ainda. O masculino é aquele perfume que se passar, alguma pessoa passar perto de você, você vai procurar de onde também esse cheiro de perfume que é esse. Você vai ficar curioso de saber, porque é um perfume interessante. Diferente. Diferente. É diferenciado. Não é um cheiro comum. Você não vai ter o cheiro de todo mundo usando esse perfume aqui, cara. Não tem mesmo. Só que igual ela falou, não é um perfume pra você usar pra bater no dia a dia. Você não vai comprar esse aqui pra ir trabalhar, por exemplo. É. É um perfume pra você sair, mano. Pra ocasiões especiais. E eles são em concentração parfum. Então, fixa e projeta muito. Absurdamente mesmo. Projeta demais. É, então, mais um motivo pra não usar de dia, num sol, né? Exatamente isso. Tenha o bom senso. Igual ela tem o bom senso, não vai usar o Malbec meio-dia no busão, cara. Não faz isso, não. Muito menos isso com esses perfumes. E foi esse o vídeo de hoje, cara. Primeiras impressões dos novos perfumes da Indebox. Espero que vocês tenham assistido até aqui. Se você caiu de paraquedas no canal, por favor... Se inscreva no canal. É uma troca recíproca. A gente é muito sincero no que a gente fala. Eu, nos casos. E quando ela tá também, ela também é. E a única coisa que eu peço de volta é que vocês se inscrevam. Porque me ajudam muito, beleza? E foi esse o vídeo de hoje. Até o vídeo de amanhã, sexta-feira. E é nóis. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.